Beleza galera, meu nome é Darley, aqui é da V8 Mecânica Tem muita gente aqui que está me perguntando assim Pô Darley, onde você comprou ferramenta, como você faz, é fácil, é difícil Onde você comprou esse aí, qual foi o preço que custou cada ferramenta Vou mostrar para vocês no vídeo de hoje aproximadamente o quanto eu gastei em algumas ferramentas e onde eu costumo comprar Bacana? Siga o vídeo até o final aí, grande abraço Beleza galera, meu nome é Darley, aqui da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina Nós temos vários outros canais de comunicação com o público aí também, tanto no Instagram, quanto no Facebook Tem vários canais aí, vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo Alguns canais para você se inscrever lá e ficar por dentro do dia a dia da nossa oficina Vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas, que são poucas, algumas ferramentas mais simples Que eu comprei bem no início da oficina, mas que me serve demais E que todo mecânico que está começando tem que comprar Outro detalhe galera, a gente tem que começar a parar de ser bobo Mecânico assiste vídeos mecânico, bota no comentário lá se está certo, se está errado Nosso negócio aqui é comentar para crescer Nem tem esse negócio de ficar, ah ele é mecânico, eu não vou assistir o canal Não tem essa bobeira não Mecânico assiste vídeos mecânico, para você poder crescer A gente aprende um com o erro do outro, pega uma dica que sirva, uma que não serve, a gente exclui E a gente começa a crescer dessa forma Primeiro, vamos a essas chaves aqui Essas chaves aqui eu comprei, essas chaves são da Tramontina Não é o kit profissional Esse aqui se não me engano é o Master Se eu não me engano é isso mesmo Comprei esse joguinho aqui na época galera Foi muito barato, comprei ele a R$120 Foi muito barato na época Porém o que eu fiz para comprar nesse preço? Hoje eu não sei quanto custa, para ser sincero Hoje é dia 20 ou 21, não sei, de janeiro Mais ou menos por aí eu estou ficando meio tantã também Esse jogo custou barato na época Porque eu costumo pegar promoções Por exemplo, comprei esse jogo de ferramentas, se não me engano, na loja do mecânico A loja é muito boa Às vezes demora um pouco para entregar Mas a loja é muito boa, tem uma grande variedade Tem grandes variedades aí de ferramentas Esse kit aqui, por exemplo Que é da Kington Usa demais Isso aqui se eu não me engano é 3 oitavos, viu galera Mas usa demais Usa demais Comprei na Cofermeta aqui em Belo Horizonte Também peguei Nesse aqui não foi promoção Mas a gente vai comprando aos poucos Esse aqui também É o jogo de Jogo de chave torques Comprei também na Cofermeta Esse aqui, se eu não me engano, também foi na Cofermeta Esse joguinho aqui vale cada centavo Esse aqui é da Robust Esse aqui, se eu não me engano, paguei 140 reais nele aproximadamente Aproximadamente, tá? Esse jogo também da MTX Esse aqui é uma chave que parece que é importada Comprei essa chave, galera Achando que era do Paraguai E que isso aqui não ia valer nada Mas aguenta a pressão que eu vou te falar, viu? Pelo menos pro serviço no dia a dia É claro A gente tem que ficar muito atento A gente não pode pegar um tipo de chave desse aqui E botar na pneumática Ou na chave elétrica ali Na cartaca elétrica E botar pressão nela Que ela não aguenta não, viu? Isso aí não é só ela que não aguenta não É nenhuma chave aguenta A não ser que for uma chave Própria pra impacto, tá? Então aí A gente tem que começar a dosar Você faz força com a chave que aguenta E o resto você faz com a outra chave Que é mais simplesinha Ou então você usa só uma chave só Você tem que saber Essas chavezinhas aqui Eu comprei tudo separado Algumas foram no Mercado Livre Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas ferramentas que eu comprei Pra poder sacar rolamento Que eu comprei no Mercado Livre, viu galera? E esse aqui foi o achado Eu comprei cada um, mais ou menos Cada joguinho Se eu não me engano A 80, a 100 reais Eles custam mais de 200 reais Vou mostrar pra vocês aqui Aqui tá a prensa E eu costumo deixar eles aqui embaixo Infelizmente Uma eu cheguei até a estragar Na época Olha como é que ficou Ficou oval aqui em cima A gente tem que tomar muito cuidado Com isso também Na hora de usar a ferramenta, viu galera? Aqui ó Esse tipo de jogo aqui Que é da Raven Tá vendo? É um jogo antigo Raven 341 Tem vários jogos Pra sacar rolamento aqui Só que eles ficam aqui Ele num lugar meio ruim Aí ó Raven 14 3377 Raven também Vamos ver se fala aqui Qual que é o Aqui não fala o código não Mas são todas Ferramentas Raven Elas ficam aqui Justamente pra poder tirar rolamento E como é um negócio muito sujo Eu costumo deixar tudo aqui Nessa caixinha Separado Até eu ter a oportunidade De arrumar um lugar bacana Pra deixar elas É claro Minha oficina é pequena Eu não tenho tanto tempo Pra ficar nela Como eu gostaria Mas a vida é desse jeito mesmo A gente não faz tudo Que a gente quer não A gente faz tudo Que é possível fazer Principalmente pra quem Pra quem tem muitos Afazeres durante o dia Não é só pra quem é homem não Viu galera? Tem mulher também que rala Até mais do que eu Mas pra quem tem muitos afazeres É muito ocupado O negócio é mais agarrado Esse jogo de ferramentas Eu comprei na Foi na internet Comprei no Mercado Livre Como que eu fiz pra comprar Essas ferramentas no Mercado Livre? Foi simples demais Desculpa Foi simples demais O que que eu fiz? Fiquei namorando elas na internet Um mês Dois meses Três meses E por aí foi Num quarto mesmo Mais ou menos Eu vi que uma pessoa Quis vender essa ferramenta Porque ela tava saindo de linha A Rabinha começou a vender As ferramentas cromadas Prateadinhas assim Dessa forma Então Aquelas lá Que eram com acabamento Mais escuro O pessoal começou a vender elas Mas são as mesmas ferramentas Iguaizinhas Não muda nada Então eu comprei elas Num preço muito bacana Outra ferramenta Que eu comprei Num preço excelente 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 Também Mas também Fiquei namorando ela Mais de dois anos Foi o nosso Querido FSA O FSA Na época Eu comprei ele Num preço Relativamente bom Comprei E não sei se foi Vinte mil Alguma coisa assim É caro Viu galera Não vai se assustando Aí ele falando Ah Isso é caro demais Ferramenta de oficina É caro Comprei num preço Que Pra mim Foi muito caro Porque eu ganho Um pouco Mas se você olhar No mercado Hoje Ele está bem mais caro Do que isso Outra ferramenta Deixa eu ver Uma ferramenta Que é muito boa Que eu comprei Ah Isso aqui Vocês vão lembrar Essa ferramenta Que eu comprei Na mão do ADG Da Hightorque Vou mostrar pra vocês Aqui É uma ferramenta Que eu tenho muito cuidado Com ela Tenho muito carinho Por ela Foi uma das primeiras Ferramentas Que eu comprei Na oficina E me custou Na época Se eu não me engano Mil e quinhentos reais É caro É caro Galera Mas Não tinha nada Parecido no mercado Aqui Aqui no Brasil Pelo menos Eu não tinha achado Nada É isso aqui Torquímetro digital Bacana Está aqui Guardadinho De vez em quando A gente vem aqui Dá uma limpada nele Isso aqui fora do Brasil Está até empoeirada A caixinha dele Fora do Brasil Era bem mais barato Do que isso Porém Para ir lá buscar É bem complicado Eu não consigo Pelo menos Então Essa ferramenta Eu comprei Com um ADG Na época ADG lá da High Torque Agradeço ele bastante Por isso Porque se não fosse por ele Eu não teria comprado E uma ferramenta Dessa nacional Na época Custava Próximo de 3 mil reais É um torquímetro digital Com torque angular Próximo de 3 mil reais Eu comprei pela metade Do preço de uma nacional Então para mim Foi Foi ótimo Como se diz Vamos ver O que mais De ferramenta Que eu comprei Que eu achei bacana Comprei essa máquina Aqui também A Loja do mecânico Da AWT Foi a primeira Essa aqui É uma chave De impacto elétrica Não é pneumática Comprei num preço Também Que não foi muito ruim Fiquei namorando Ela aí Uns 6 meses Para poder comprar Catraquinhas Galera Isso aqui Vale cada centavo Olha Isso aqui Eu comprei bem barato Viu galera Comprei Cada chavinha Dessa aqui Se eu não me engano A 130 reais Comprei 3 Uma nacional E duas importadas Isso aqui vem da China Se eu não me engano Pô Daleia Mas você Comprando negócio da China Esse negócio é uma porcaria Nada disso Galera Essa ferramenta É muito boa Infelizmente Não é a melhor Não é a melhor Não é a melhor no mercado Mas ela funciona bem Então você lubrifica De vez em quando E toca para frente E põe ela para produzir Funciona Não é a melhor Mas funciona bem Porém por 130 reais Galera Isso aqui se estragar Por exemplo Se estragar amanhã Ela já se pagou Muito tempo Então é uma ferramenta Que vale muito a pena Retífica Comprei também no mercado livre Da waft Comprei também próximo De cento e poucos reais Essa aqui já está Até precisando limpar E lubrificar Esse aqui é um outro problema Às vezes a gente Usa, usa, usa A ferramenta Não limpa E fica desse jeito aqui Tem que parar De vez em quando E limpar tudo Mas isso aqui Não está parecendo Que fomos nós Que usamos não É um outro problema Que nós temos De vez em quando Mas São ferramentas Que não foram tão caras Algumas Comprei em promoção Deixa eu ver Se tem mais alguma Ferramenta que comprei Barato Aqui ó Máquina de limpeza De Big Jetor Essa máquina aqui galera Da Nexotron A KXC Na época Ela fez muito sucesso Tinha muita gente Usando ela Muita gente fazendo propagandas Eu vou te contar Como foi a minha história Com ela Eu comprei De um rapaz Que vendia na internet Me deu o cano Não me entregou a máquina Não me devolveu o dinheiro Foi uma luta Para conseguir Esse dinheiro Junto ao pessoal Da operadora De cartão de crédito Mas eles me devolveram Essa parte Pelo menos foi boa O cara depois Quis me processar Foi uma bagunça danada Porém Liguei na fábrica Conversei com o pessoal E eles me venderam Direto da fábrica Foi uma maravilha E ficou muito melhor Foi até um pouco Mais caro Do que o rapaz Estava vendendo Porque ele estava Vendendo muito barato Porque ele não entregava Então consegui Comprar essa máquina Na época Por R$1.700 R$1.800 Aproximadamente Se eu não me engano Foi mais ou menos Esse valor Hoje ela está Ao dobro do preço E com o dólar Subindo da forma que está Nem sei para onde Vai ficar isso aí Porém São algumas ferramentas Que a gente tem Na oficina Galera Se for contar Tudo que tem aqui Tem muita coisa Porque a oficina A gente gasta aqui Sei lá Não tenho nem ideia De quanto que eu já gastei Aqui Mas A oficina A gente gasta muito dinheiro Principalmente Para ter uma oficina Padronizada Com as ferramentas Que precisam ter realmente A gente gasta bastante dinheiro Então Essas aí foram as ferramentas Que eu comprei Algumas Comprei Os valores aproximados E sempre 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 Eu dei preferência Para comprar Ferramentas O mais próximos Da sua casa Por quê? Porque você gira O comércio e o local É claro Se tiver um preço Absurdo Um valor muito acima Do que está no mercado A gente compra Em outros lugares Comprar longe Comprar importado Seja o que for Mas eu sempre dou preferência Para comprar próximo Da minha residência De onde eu tenho a oficina Porque a gente Fortalece o comércio Por perto E isso tende a crescer Todo mundo junto Inclusive para mim O vizinho meu cresce Ele monta a empresa maior Compra mais carro Manda para eu arrumar Então fica tudo por aqui mesmo Esse seria o mundo ideal Mas não é todo mundo Que pensa dessa forma Então Eu costumo comprar por aqui Se não der Eu procuro Tem duas lojas Que eu sempre compro Minas Ferramentas E Cofermenta Que são aqui De Belo Horizonte São uma das poucas Que tem Um ferramental Com a maior gama De quantidade Passou disso É internet É internet mesmo Galera Aí Eu particularmente Fico namorando As ferramentas ali E tento pegar promoções Só que quando você tem Uma oficina mecânica Você não pode esperar Talvez você tem que sair daqui Lá comprar a ferramenta E pagar o preço Que eles estão pedindo Aí você ficou na mão Bacana? Esse foi o vídeo de hoje É um vídeo relativamente assim Tem gente que achar que é bobo Tem gente que achar que é bacana Mas É o cotidiano De uma oficina mecânica Se você tem a sua Você sabe que é desse jeito Se você não tem Se prepare Porque a correria é grande E você vai precisar Dessas informações um dia Um grande abraço aí galera Até mais Tchau Tchau